Potencial. O vento é o movimento de ar ao longo da superfície da Terra, sendo afetado por áreas de altas e baixas pressões atmosféricas. O Sol não aquece a superfície de forma regular, dependendo de factores como o ângulo de incidência dos raios solares, que difere consoante a latitude e a hora, e se o solo é coberto ou não por vegetação. As grandes massas de água, como os oceanos, aquecem e arrefecem mais lentamente do que em Terra. A energia em forma de calor absorvida pela superfície da Terra é transferida para a atmosfera e uma vez que o ar aquecido é menos denso que o ar frio, sobe acima do ar arrefecido para formar áreas de elevada pressão atmosférica criando diferenciais de pressão. A rotação da Terra arrasta a atmosfera envolvente, o que provoca turbulência. É a conjugação de todos estes fenômenos que provoca a alteração constante do padrão de ventos. A quantidade total de potência que em termos econômicos é viável explorar a partir do vento é consideravelmente maior que o atual consumo humano de energia a partir de todas as fontes. O Instituto Max Planck apresentou uma estimativa da quantidade total de energia eólica que existe, concluindo que possam ser extraídos entre 18 e 68 Tw. Uma outra estimativa, desta vez baseada em medições reais da velocidade do vento. Concluiu que possa haver 1.700 Tw de energia eólica a uma altitude de 100 metros acima do mar e da terra. Destes, 72 a 170 Tw poderiam ser extraídos de forma prática e economicamente competitiva. Os mesmos autores mais tarde. Estimaram ser de 80 Tw. 22 No entanto, a investigação na Universidade de Harvard estima uma média de 1 Watt. Estimaram ser de 80 Tw. No entanto, a investigação na Universidade de Harvard estima uma média de 1 Watt, M sobre escrito 2 e uma capacidade de 2,10 MW. Quilômetro sobre escrito 2 para parques eólicos de grande dimensão. Sugerindo que estas estimativas de recursos eólicos termos totais a nível global estejam sobreestimadas por um factor de 4. Produção de energia elétrica. Na atualidade utilizasse a energia eólica para mover aerogeradores, grandes turbinas colocadas em lugares com muito vento. Essas turbinas têm a forma de um catavento ou moinho que produz com o movimento da hélice um campo magnético na turbina. Esse movimento, através de um gerador, produz energia elétrica. Precisam agrupar-se em parques eólicos, concentrações de aerogeradores, necessários para que a produção de energia se torne rentável, mas podem ser usados isoladamente, para alimentar localidades remotas e distantes da rede de transmissão. É possível ainda a utilização de aerogeradores de baixa tensão quando se trata de requisitos limitados de energia elétrica. A energia eólica pode ser considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia, principalmente porque é renovável, ou seja, não se esgota limpa, amplamente distribuída globalmente e se utilizada para substituir fontes de combustíveis fósseis, auxilia na redução do efeito estufa. Em países como o Brasil, que possuem uma grande malha hidrográfica, a energia eólica pode se tornar importante no futuro, porque ela não consome água, que é um bem cada vez mais escasso e que também vai ficar cada vez mais controlado. Em países, com uma malha hidrográfica pequena, a energia eólica passa a ter um papel fundamental já nos dias atuais, como talvez a única energia limpa e eficaz nesses locais. Além da questão ambiental, as turbinas eólicas possuem a vantagem de poderem ser utilizadas tanto em conexão com redes elétricas como em lugares isolados, não sendo necessário a implementação de linhas de transmissão para alimentar certas regiões que possuam aerogeradores. A tecnologia de instalação da geração eólica pode ser um shore, em terra, ou offshore, marítima. Na tecnologia offshore o custo de instalação é mais elevado comparado com um shore, contudo na offshore o potencial de geração é maior. Por este motivo a tecnologia offshore é utilizada em países com pequena extensão territorial ou com pouco espaço disponível para as instalações em terra. O sistema de geração de energia elétrica pode ser on-grid, interligado à rede, ou off-grid, isolado da rede. No sistema on-grid a geração de energia é interligada à rede elétrica do sistema interligado nacional, sim, o qual é mais utilizado comercialmente. Já no sistema off-grid a geração é isolada da rede convencional trabalhando de forma autônoma, aplicada em regiões rurais ou marítimas afastadas em que não é viável transpor linhas de transmissão. A produção de energia elétrica através de energia eólica tem várias vantagens das quais podemos ressaltar as principais. É uma fonte renovável, não emite gases de efeito estufa, gases poluentes e nem gera resíduos na sua operação, o que a torna uma fonte de energia de baixíssimo impacto ambiental. Os parques eólicos, ou fazendas eólicas, são compatíveis com os outros usos do terreno como a agricultura ou pecuária, já que os atuais aerogeradores têm dezenas de metros de altura, o grande potencial eólico no mundo aliado com a possibilidade de gerar energia em larga a escala torna esta fonte a grande alternativa para diversificar a matriz energética do planeta e reduzir a dependência ao petróleo. Em 2011 na União Europeia ela já representa 6,3% da matriz energética e no mundo mais de 3,0% de toda a energia elétrica. Finalmente com a tendência de redução nos custos de produção de energia eólica e com o aumento da escala de produção, deve-se tornar uma das fontes de energia mais barata. No entanto, apesar de todos os pontos positivos, se não forem feitos estudos de mapeamento, medição e previsão dos ventos, ela não é uma fonte de energia confiável. Não há muitos dados sobre o regime de ventos no Brasil, e eles costumam serem aproveitáveis somente durante parte do ano. Além disso, os parques eólicos produzem poluição sonora e visual. Também podem interferir na rota migratória de pássaros, e os aerogeradores interferem na paisagem do local. Além disso, todo o equipamento é caro, o que pode inviabilizar a criação de parques eólicos. Quanto ao impacto visual, gera poluição visual devido à alteração da paisagem do local, não que as demais fontes não alterem. Como para alguns as pás dos geradores é uma poluição visual, para outros pode ser considerado um atrativo turístico como uma bela alternativa às demais fontes de energia. Em relação à poluição sonora, apesar de não ter pesquisas conclusivas indicando impacto na fauna, deve-se ter cuidado para evitar instalação em corredores de migração de aves ou habitats de reprodução de animais silvestres, e se preciso utilizar linhas de transmissão subterrâneas. Como qualquer máquina, também exige manutenção interna dos aerogeradores que deve ser realizada de forma preventiva e constante. A maior desvantagem é a não, regularidade da geração, ou intermitência da geração, pois a geração depende do vento que não são sempre constantes, e nem sempre há vento quando a eletricidade é necessária. Deste modo, como a disponibilidade de energia diária varia de um dia para outro, a geração eólica pode ser menos confiável que as fontes convencionais, devendo ser alternativa complementar e não substituta na matriz energética. Legenda Adriana Zanotto